Cela vá lateral! capacitor! recuperação voca o espaço nas 24 horas não para! Fica ch Нап Feiti caralho Caralho! Caralho! Vem cachorro! Vem! 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 Marra pra burro do Gui! Marra pra burro do Gui! Não mata muito, fica aí por aqui também, ó! Deixa alguém na direita! Vem! 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 Marra pra burro do Gui! Vem! 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 Obrigado. 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 Aí, Capu, bate na mesa, Capu. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Obrigado.